Bom, estamos aqui já próximo do encerramento do dia da campanha do Belcoma e apesar de muito cansado, a gente está muito satisfeito, está com o coração leve por sentir que foi mais uma etapa que foi muito bem executada e uma etapa vencida. Essa campanha nasceu de uma ideia que nós tivemos, porque vimos a necessidade e a demanda que existia no nosso município com relação aos exames de Belcoma. Como o município que nós temos contratado para nos prestar esse serviço, nosso município executou, é um senhor de Aracaju e ele não mudava essa... não disponibilizava a quantidade de exames de nascimento que precisava. Nós precisamos fazer uma parceria com o Iose e de Nascimento para a Barra. Foi muito bom a ideia de atender esses 400, 450 pessoas e já vamos em mais de 600 pessoas sendo atendidas. Mais de 150 pessoas com a doença detectada, que a partir de agora vão ter direito a receber todo o tratamento e o acompanhamento necessário até o resto da vida. Agradecer a equipe que ficou de retaguarda lá nos serviços de saúde, que não pararam nenhum serviço suspenso em interromper o carro da campanha. Agradecer ao prefeito que dá confiança a gente, agradecer às outras secretarias parceiras que estão ajudando a estrutura necessária e dizer que essa é a primeira. Nós vamos, de agora em diante, periodicamente fazer campanhas menores, porque essa foi a primeira, logicamente a maior, e as pessoas que começaram a ser atendidas hoje, de maneira nenhuma serão abandonadas. Elas continuarão sendo acompanhadas nesses próximos mutilões que virão por aí. Acho que o recado é esse, agradecer demais e dizer que a população da Barra, da Secretaria de Saúde, está buscando entender as maiores necessidades e fazer ações específicas onde se precisa mais e para o público que se precisa mais. Obrigado. 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 Obrigado.